Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu sempre falo aqui que a Santa Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Isso não é eu que estou falando, e sim são os números, e toda a história que a Santa Igreja Católica sempre fez de cuidar das pessoas mais necessitadas. Eu não sei se vocês estão sabendo, No começo de julho, foi lançado um barco chamado Barco Hospital Papa Francisco. Ele vai atender a mais de 700 mil pessoas que moram em comunidades próximas ao rio Amazonas. São mais de 700 mil pessoas que receberão atendimento em mais de mil comunidades ribeirinhas e 12 municípios, para vocês verem os números. E este barco, além de levar médicos, levará padres também para atendimento espiritual. E o barco possui equipamentos com tecnologia de ponta. Equipamentos, assim, de última geração no quesito hospitalar. Ele trará desde o atendimento básico até exames preventivos contra câncer. Será uma maravilha! Mais de 700 mil pessoas, e grande parte delas, nestas regiões, são desassistidas pelo Estado. Vale aqui nós lembrarmos. Primeiramente, pela falta de médicos. Tem lugares que você não tem nem o atendimento básico de saúde. E também, claro, pela dificuldade de locomoção nestas regiões, você chega apenas com barco. Você não tem estradas, rodovias, enfim, por barco ou meio aéreo. Acabou. Enfim, serão 12 municípios que receberão atendimento. Enfim, e este barco, no caso, foi construído de uma forma muito especial. Foi feito, assim, sob medida. É um barco, acho que não existe num mundo um barco tão bem feito como esse. Eu fico a cá me perguntando o seguinte. Qual instituição de caridade do mundo faria um trabalho tão gigantesco, tão zeloso como este? Lembrando aqui, sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse ideológico. A Santa Igreja Católica, no caso, não tem interesse político, não tem interesse ideológico nenhum. Ninguém na Santa Igreja Católica é candidato a alguma coisa. Olha que nós lembramos. Que tipo de instituição faria uma coisa dessas? Somente a Santa Igreja Católica, para providenciar algo do tipo. Somente a maior instituição de caridade do mundo, para providenciar um barco hospital, para atender a muitas pessoas que não recebem nenhum atendimento básico de saúde. Muitas pessoas estão doentes, morrendo. Não possuem atendimento básico de saúde. Não possuem acesso ao hospital, não possuem acesso a médico. E será feita uma expedição, por enquanto, de dez dias. E depois, claro, serão feitos mais e mais atendimentos ao longo do rio Amazonas. Então, é algo muito grandioso que a Santa Igreja Católica vem fazendo. Exames médicos básicos. Todo mundo tem que ter acesso à saúde. Enfim, e assim, a embarcação oferece consultórios, centro cirúrgico para médias cirurgias, laboratório, leitos de enfermaria, salas especiais, sala de vacinação, equipamentos de todos os tipos para realizar exames. Exames até de casos mais complexos. Enfim, e tudo dentro daquele barco. Eu vou deixar aqui o link da matéria para vocês lerem. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, até, o que a Santa Igreja Católica vem fazendo. Fora ainda o atendimento espiritual. Padres para orientar, evangelização das pessoas também. A Santa Igreja Católica vai trazer para este barco. Será aí um presente da igreja para as comunidades do Amazonas. Algo muito bonito. Enfim, a comunidade amazônica do Pará receberá este presente. E sairá da região de Santarém. E já está rodando já parte do Rio Amazonas. Tá bom, pessoal. Agradeço a todo mundo aqui que está ligado no Observatório Católico. Deixa seu like. Clique no inscrever-se. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico. No Instagram, arroba Observatório Católico. Vamos rezar pela equipe do Barco Hospital Papa Francisco. Para que eles façam um excelente trabalho. Que ajudem essas pessoas que muitas delas sequer têm atenção básica de saúde. Vamos rezar por eles. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus e até breve.